Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha no leste Essa é a ideia, certo? Geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão Mata essa mina no trap, mata essa mina no trap Mata essa mina no trap E o que? Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Eu te conheço há pouco tempo, pode ir pra nós sem talento Bagulho é louco, não é brisa, é questão de sentimento Palavras que vão ao vento, ó o cubo, SNJ Dia de luta, de glória, dinheiro, dia da sua derrota Então você se prepara, quer batida na sua cara Então é só rajada, papapapá, que hoje não é destrava Eu quero cash, eu quero grana, eu quero sair da lama Na hostidade, com o meu talento Um dia eu quero ter grana, grana, dólar, dólar Meu sonho é conhecer o Projota Por isso que eu vou chegando na luta Bagulho é louco, é essa conduta Tem gente dando risada, sem maldade Quero ver tá aqui, porque é fácil rir na plateia Mas quero ver tá aqui fazendo papel de MC Falou papai de grossa, hein? Já vi morrer primeiro Falou nada, só visão Você quer cash, né parceira? Então eu vou te explicar Não adianta você querer Tente correr pra poder conquistar Essa que é as ideias, se liga parceiro Que nós já destrava Da mesma forma que você não sou reconhecida Mas tenho caminhada Então respeita parceira Tá ligado? Então muito respeito Você quer bater de frente Tá ligado no conceito Vou te falando qual que é a fita Tá ligado sem alarde Eu não preciso ser trapista Eu sou rua sem usar ice Essa que é as ideias Tá ligado na sequência Não tem problema parceira Tá ligado na frequência Vou te falando qual que é a fita Tá ligado na maior postura Não tem problema Nós é quebrada E vacilão Nós nunca atura Marulhos pra essa batalha familiar Sem mais delongas Marulhos pra quem gostou das imagens Jessiquinha Marulhos pra quem gostou das imagens De brisa Jessiquinha Brisa Jessiquinha 1 a 0 E tudo que vai Volta Vocês querem o que? Jéssica Mata ela que é show E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Rippie Tá ligado de coração Eu vou rimando Isso é freestyle de rua Não de televisão Entende parceiro É assim que ninguém viu Eu rimo de coração Não por views Essa que é a fita Tá ligado Eu não tô louca Eu vou falando assim Tá ligado Saindo a boca E essa que é as ideias Só pra mim te explicar Calar a boca dos mano E ninguém vai te calar Entende parceira Aí na má postura Essa que é as ideias Os fracos não nos atura Vou te falando Foda-se a viatura Não tem problema Não tá ligado Que eu tenho conduta Eu rimo assim No mau conceito Hip rock é foda E eu levo no meu peito Parceiro Se liga Eu rimo todo dia Foda-se a gastação Porque eu sou mais Ideologia Oh, oh, oh Pensa Ai Ai Oh, 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 oh Fazer três depressão Pelos comentários Só que eu sei que eu tenho talento pra caralho Não vou desistir Se eu cair eu me levanto Cê pode falar que eu não vou ficar implando Jesus é meu amor Ele é minha salvação Por isso que eu vou chegando no refrão É difícil tá aqui Onde eu queria ser Metade da dinarte Sem maldade Ela representou Flora Matos no Mar Que tem como morou Ela também chegou no beat Bagulho é louco E nós faz o beat Eu não quero o ice Quero que se foda Bagulho é louco E eu não quero que o ser humano morra Eu vou pregar a salvação Porque eu acredito em Jesus Tá ligado, não é trutão Aê Não quero ganhar falando de pederagia Salve pros mano, pras mano e sempre para as minas Barulhos pra essa batalha familiar Cê é louco, parça Cês receberam uma aula boa agora, tá ligado Parça, eu tô... Parça, eu tô... Cês tão de parabéns Pronto, é isso Lá tá tentando sair, mas não saí É isso Sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imagens de brisa Barulhos para quem gostou das imagens de Zé Fiquinha Jéssiquinha Pra próxima fase Barulhos para a brisa familiar Que foi maravilhosa Ninguém pode mandar de cala a boca Que tu tem caminhada É isso mesmo tio Poucas ideias Begando 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 E aí